Armando, muito obrigado. Continuamos imediatamente pedindo ao Carlos Brandão que nos permita um pouco ler, fazer uma leitura integrada do território como espaço de exposição, justamente, e a sua interação, a sua conversa com a classe social que determina os territórios. Carlos, por favor, uns 20 minutinhos. Boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de continuar o belo diálogo que tivemos em Petrópolis. E também beneficiar da apresentação já do Armando. Eu pensei em dar um título ao que eu queria falar, que seria... Aí tem um pequeno problema, porque eu preferiria voltar à ideia de espaço e não de território. Talvez eu chamasse assim, se quiserem, território mesmo, mas definir território como reprodução social das frações de classes sociais. E aí colocar até uma questão, me adiantar o Ari, que eu, por acaso, ouvi que ele disse que ia colocar essa questão. Eu defenderia? Então já me defendo. Para mim, a visão crítica sobre território, o espaço, é uma visão sobre produção social do espaço, social. Para usar a frase do Lefebvre. Isso significa... E para usar categorias marxistas, por exemplo, é isso que eu ouvi que o Ari ia falar, a discussão espacial, do meu ponto de vista, a dimensão espacial dos processos de reprodução da vida, ela tem um locus teórico, do meu ponto de vista, que é da pluralidade dos capitais e da, vamos dizer assim, da pluralidade de classes. O capital, o espaço ou o território é a disputa. Se fosse escolher uma palavra para território, eu escolheria disputa ou conflito. Eu acho que todo mundo que pensa de forma crítica pensa por outro lado, por esse lado. E quem pensa de forma conservadora pensa, no sentido que a gente poderia chamar, na falta de outra palavra, de localização. Quem é conservador pensa a localização. E depois eu queria falar um pouco sobre isso. Qualquer temática, saúde, educação, habitação, qualquer temática para um conservador vira unidade. Vira uma unidade por isso, porque eles estão orientados por um individualismo metodológico. Então, eu entendo pouco de saúde, estou querendo aprender aqui já há algum tempo com vocês, mas eu acho que dá para fazer essa discussão também para a saúde, assim como para qualquer outra questão. Eu acho que discutir também isso, discutir território ou espaço, é discutir... Eu já falei isso aqui nessa sala exatamente há um ano e meio. discutir território é discutir H e H, discutir hegemonias e discutir hierarquias. Todo o processo social é baseado em hierarquias. Por isso, a minha área de estudos regionais, desenvolvimento regional, urbano, local, rural, tudo que venha por aí, da dimensão espacial, é hoje hegemonizado, assim como em vários ciclos históricos, por um conservadorismo muito grande, que é a turma que pensa o indivíduo e unidades, tudo que pensa. Um exemplo interessante é, por exemplo, como que o Minha Casa Minha Vida é uma lógica totalmente de oferta de uma unidade habitacional. Não tem nada a ver com a discussão da esquerda, da década de 70, 60, da discussão de moradia, da provisão, ou de que a casa faz parte de uma cidade que está sendo disputada em direito à cidade. Não, você joga a família enquanto uma unidade de pessoas. Então, tudo que é conservador é sempre assim, uma ideia do espaço enquanto um... Alguns autores chamaram isso de continente, hoje se chama muito de container, como se você saísse jogando gente, por exemplo, em casa, nesse exemplo que eu estou dando, ou para todas as questões que você possa discutir. Acho que dá para discutir saúde também dessa forma. Não tem nada a ver com direitos ou qualquer coisa. Acho que isso liga bastante com uma das últimas coisas que o Armando falou, que é a ideia de que só depois do dano instaurado, do trauma ou da enfermidade, que você vem. O Estado, por exemplo, viria quando vem. Mas ele vem pensando em termos de unidades, de problemas, vamos dizer assim, danos quase individuais. Tudo é individualizado. Você tem... Na verdade, eu queria falar de algumas coisas mais abstratas, mas depois de chegar no Estado, você tem um Estado totalmente compartimentado, assortimentado, setoralizado, que ele não consegue oferecer coisas que não sejam unidades. Ele não consegue fazer... Não é à toa que a palavra mais nojenta que eu acho que existe em Brasília, inclusive só falam em inglês, a maioria dos gestores, das pessoas, falam sempre em delivery, e usuário. Como é que eu vou entregar a política pública para o usuário? É isso que é unidade, trata tudo como unidade. Aconteceu uma vulnerabilidade, que eu acho que é um conceito também que eu estava tentando me lembrar de várias coisas que o Armando disse lá em Petrópolis, muito interessantes, sobre... Eu acho que uma das coisas que a gente tem que lutar, entre uma centena de conceitos que a gente tem que... Não são conceitos, são noções, porque o que nós temos hoje é... O difícil para quem está na academia e quer combater essas coisas, porque elas não são categorias nem conceitos, são noções e mais um sentido mesmo de... São pacotes ideológicos, que a gente quer criar um dissenso, mas é muito difícil, porque não tem como atacar cientificamente algo que não são categorias ou conceitos. Então, isso é muito difícil em todas as áreas, eu acho. Então, nós temos uma política pública, um Estado, que é... Ele não consegue, nos seus escaninhos, trabalhar com algo que não fosse individualizante, palavra que o Armando usou agora mesmo. Ele não consegue trabalhar com... Eu, na minha área lá, urbana, regional, estou querendo muito resgatar um conceito da década de 70, que é meios de consumo coletivos. Quer dizer, o Estado não consegue... Eu acho que é isso que tem a ver com as jornadas de junho, a população quer meios de... O que era chamado na década de 70 de meios de consumo coletivo, que eu acho que hoje, como o consumo está um negócio totalmente desgastado, e a gente vive hoje num certo projeto, inclusive teórico e político no mundo, de que o capitalismo poderia crescer pelo consumo, não é só no Brasil, é um negócio mais geral que vai ganhando, e aí a necessidade de conceitos como nove classes médias, tem um punhado de relações, relações que aqui não dá tempo para fazer, eu chamaria talvez de meios de direitos coletivos. Há uma série de problemas no meio do caminho. Eu venho trabalhando com essa questão também. O Estado não consegue chegar, lembrando o Lefebvre também, a questão de vida cotidiana. Eu trabalho muito com escalas, na verdade, a última vez que eu vim aqui foi um pouco para discutir essa coisa das escalas espaciais e território, e eu gosto muito de dizer que o Brasil não tem a escala que você poderia chamar de cada escala do lugar. Nós somos extremamente localistas, a maioria dos especialistas, os governos e tal, são totalmente localistas, importando teorias conservadoras, etc. Mas nós não temos aqui, nós não forjamos, até pela questão das classes sociais, algo que você pudesse chamar o espaço cotidiano da dignidade, o espaço de reprodução da vida, com politização, por exemplo, etc., etc., com cidadania. Então, nós não temos isso, e o Estado não está capacitado, ele não consegue, nos seus escaninhos todos, na sua compartimentação, chegar a qualquer provisão de direitos nessa escala, que eu vou simplificar chamando de menor, mas quem trabalha com escala não pode chamar de escala. Escala é uma lógica, vamos dizer assim, de você olhar a realidade, na verdade, um plano de observação. Embora, então, para simplificar, vou chamar de a escala menor que possa existir, que é a vida cotidiana das pessoas. É onde que os direitos, é onde que a provisão dos meios de consumo coletivo deveriam estar presentes. Eu, na verdade, estou militando um pouco por isso, porque, assim, acho que tem duas oportunidades que vêm de dois discursos que estão... Um é que está no PPA desde 2003, a ideia de que o Estado vai fazer uma... Não usa a palavra revolução, mas tal força que é. Vamos fazer uma revolução na provisão de bens públicos coletivos. Isso está lá no PPA e foi depois reproduzido nos outros. É uma bandeira bem bonita. E os conservadores, e até coisas da OCDE, por exemplo, estão dizendo que as políticas regionais e urbanas hoje são políticas que passariam pela oferta de bens coletivos. O Estado não deveria fazer outra coisa, só ser treinado em oferta de bens públicos e coletivos. Interessante, não é? A construção é bem conservadora, mas tem essa frase, assim como está lá no PPA. Então, eu ando tentando animar algumas pessoas, acho que saúde pode entrar em uma discussão como essa, como que... Por exemplo, a gente poderia chamar, apesar de toda a complexidade, de todos os movimentos que aconteceram no Brasil, as jornadas de junho, julho, eu diria que, se tem uma coisa que unificaria tudo o que está ali, do melhor, vamos dizer assim, é algo que poderia ser chamado de mobilidade sócio-espacial. As pessoas queriam que o Estado chegasse, elas não querem só o que foi feito até aqui, ligado a consumo, elas querem meios de direitos coletivos, vamos dizer assim. Elas querem... Imobilidade sócio-espacial é a vida delas, na vida cotidiana, no dia a dia, na reprodução sua, familiar, social, cidadã, etc. É isso que veio, acho, das ruas, e a gente deveria tomar isso para mostrar como que saúde, transporte, habitação, educação de qualidade, tudo, na verdade, está ligada a essa ideia de que as pessoas querem circular, vamos dizer assim, assim como os capitais circulam, e você vive um capitalismo, vamos dizer assim, de um capital livre, livre, líquido, e que está ligado às coalizões, vamos dizer assim, uma lógica crescimentista, para não usar nem o desenvolvimentismo, que está hoje, não é só no Brasil, é interessante perceber isso, que o discurso brasileiro, o Brasil é usado muito como um exemplo, mas, na verdade, você tem ingressado numa lógica conservadora, que faz um discurso, constrói todo, na verdade, um certo modelo de crescimento da economia, que privilegiaria as formas mais líquidas de capital e é necessariamente curto-prasista. Isso, no campo político, vai levar alianças totalmente a um leque de alianças que inviabiliza, por exemplo, a construção de um Estado que nós gostaríamos. E uma coisa, vamos dizer assim, teórica de economia, estranhíssima, há poucos dias tem uma frase, pena que eu não trouxe aqui uma... Tem um parágrafo inteiro lá do Marx na crítica para a economia política, estava me lembrando, aí ele fala assim, o que é produção, o que é distribuição, troca e o que é consumo. A produção é uma coisa agitadora do funcionamento da sociedade, da economia, porque você está transformando algo. Distribuição traz a discussão de classes sociais, essa transformação agita também a uma disputa de classes, vamos dizer assim. Troca é o deslocamento no espaço. E o consumo, é engraçado, porque se você pegar todas as frases que estão lá, o consumo é o fim do fim, porque ele é necessariamente o fim de um ciclo terminal e ele é necessariamente individualista. Então, a lógica de que nós estamos agora na sociedade realmente onde, por exemplo, o atual modelo econômico, que é um modelo totalmente nessa ideia de que temos que crescer e depois a gente conversa em outras coisas. E a discussão de nova classe média, até tem que... Ontem foi lançado um livro bem interessante contra o Marcelo Negri, que está na internet disponível já, sobre nova classe média, muito interessante, e o debate também está na internet, para mostrar como que esse é todo um jogo para dizer que, como diz o Armando, já que todos são classe média, em certo sentido, não tem mais classes sociais, e também você legitima a política macroeconômica conservadora. Quer dizer, a política conservadora, que não tem nenhuma diferença, por exemplo, entre Collor, desde Collor até Lula, a política macroeconômica, sendo mais rigorosa, teoricamente, não tem nenhuma diferença entre eles, mostra que é capaz de você... Essa coisa é totalmente idiota, inclusive, teoricamente, que é possível você manter a política macroeconômica conservadora e fazer alguma coisa de política social focalizada, e que isso traz esse benefício, que são os dados que o tempo todo você troca a direção do IPEA e tal, para mostrar isso para o Brasil o tempo todo, de mostrar os milhões que chegaram ao consumo, e toda uma lógica de que agora eles vão querer os bens no mercado privado, porque é onde quem oferece bem é o mercado privado, então você vai na saúde, em qualquer outra questão, buscar no mercado essa satisfação, vamos dizer assim, do consumo. Acho que eu tenho uns dois minutinhos. queria dizer ainda mais sobre o que isso tudo tem a ver mais diretamente com o Brasil. Quando eu penso aqui em classes sociais e território, e as duas coisas são totalmente articuladas, acho que temos que aprender também, quando fala em território, você está quase falando em uma ideia de poder, de interesses, e de disputas, como eu disse, mas também de... Talvez o que faria diferença aqui, eu não gosto nessa coisa de dizer que eu sou economista, ou outra não sei o quê, mas talvez o que um economista político poderia lembrar, talvez para as outras disciplinas, é que o sistema, ele é um sistema que tem... até isso tem a ver muito com o Celso Furtado, até fazer uma propaganda, que acabamos de lançar, tem 15 dias um livrinho que se chama Essencial, Celso Furtado, que é o livro que eu espero que realmente chegue à graduação, à pós, etc., porque é um livrinho bem interessante, muito didático, não é para economistas, e o Celso Furtado dizia que o sonho teórico dele era juntar decisões, estratificação, tempo e sujeito. É praticamente isso que a gente está aqui, do meu ponto de vista, discutindo. O que o economista político colocaria, o Celso Furtado e outros, o PREPS, o PERU, por exemplo, é que as decisões são decisões de unidades dominantes. Daí aquela questão que eu falava, são... Eles chamavam de unidades dominantes, principalmente a grande empresa, que eu acho que é o que falta muito na discussão de território. Então, se você pegar aí professores, livros e tal, e for atrás de território, é como se todos fossem iguais e estivessem numa festinha. Às vezes, eu costumo lembrar, todo mundo feliz, compartilhando, uma daquelas palavras nojentas, daquelas 100 palavrinhas que o neoliberalismo trouxe, de um dicionário de umas 100 palavras, participação, compartimentada, sinérgica, do capital social, da solidariedade. e eu costumo dizer, parece que essas pessoas vivem num mundo que eu não vejo nada disso na rua ou na minha vida cotidiana, nem nessas 100 palavras. Mas quase todo mundo que trabalha com território hoje, no mundo inteiro, e como o Brasil é um país dos modismos, na academia, nas políticas públicas, haja territorialismo para tudo. Mas nunca nesse sentido de que as decisões não são... As ações não são ações simétricas, são ações assimétricas. Então, você tem que estudar, por exemplo, a grande empresa e você tem que estudar o que é o Estado. Aliás, eu tinha até enviado um texto aqui, eu costumo dizer, e aí eu vou encerrar mesmo, eu acho, eu vejo no território três grandes campos, vamos dizer assim, de disputas. Eu costumo dizer, qual o poder do poder privado? A gente conhece muito pouco hoje o que é a grande empresa, o que é a grande empresa, o que é o grande conglomerado. Os economistas, mesmo os críticos, entendem muito pouco como funciona essa grande empresa, inclusive aquela empresa que é estatal e não é, que está cheio aí, pensar no Brasil, por exemplo. A gente entende, nós entendemos quase nada sobre o que é o Estado hoje, que é um Estado que tem um conjunto de relações para-estatais complexíssimas. Então, por exemplo, pensar um bom exemplo, eu acho que é, Olimpíadas não é uma temática do Estado brasileiro, da Prefeitura ou do Estado do Rio de Janeiro, ela é do Comitê Olímpico. Isso que eu chamo de para-estatal, de estatalidade, é muita coisa do lado. Então, a gente precisa entender o Estado enquanto uma condensação de relações, então, tem relações paralelas demais. Eu diria que a terceira, o terceiro grande campo, o terceiro grande poder, que é qual o poder das forças contra-hegemônicas de reagirem às cadeias de decisão do Estado e do grande interesse, do grande capital, da grande empresa. Eu acho que as ciências sociais, a militância e tal, até entendem mais, então, dos movimentos sociais. Mas nós estamos totalmente errados, eu acho, porque nós não entendemos nada hoje, nada do Estado, do Estado mais geral, no capitalismo de forma geral, e do Brasil em particular, e não entendemos absolutamente nada do que é a empresa hoje. Então, está difícil. Daí a importância de estudar classes sociais, eu acho. Obrigado. Eu peço a José Cides, que vai tentar aterrissar um pouco, ou seja, claro, aterrissar no sentido empírico, operacionalizar um pouco o que fazemos, então, como que trabalhamos a classe social. Também a apresentação dele vai ser bastante polêmica, no sentido do compromisso necessário que tem que haver entre a teoria, o modelo abstrato, e a possibilidade de concretizar uma prática contra-hegemônica concreta. Então, José Cides vai nos falar um pouco disso. na minha exposição, eu vou partir do fato bem estabelecido e reconhecido de que há um nexo causal entre a posição socioeconômica das pessoas e o Estado, a distribuição do Estado de saúde. isso em todos os países praticamente estudados. A sociologia, não é isso? Ela tem uma certa interpretação geral sobre isso, que é o ponto que precisa se avançar, e já está se avançando bastante, não é isso? O que é que preside, como é que se forma esse elo para a gente chegar a como nós pensamos e mensuramos esse elemento, não é isso? Que é o fator socioeconômico. Aqui eu vou tentar agrupar contribuições de três grupos de autores, mas em especial de dois sociólogos americanos, sociólogas, inclusive, Link e Fallon. Qual que é a lógica explicativa para esse elo dado pela sociologia? A epidemiologia social tem uma narrativa um pouco diferente disso. É de que existem múltiplos fatores de risco, não é só a primeira tabela do PowerPoint, não o texto, não esse esquema. Existem múltiplos fatores de risco envolvidos na saúde e na sua distribuição na população, fatores ambientais, biomédicos, comportamentais, psicossociais, e cada um desse bloco de fatores envolve um conjunto de ingredientes, cinco, seis variáveis, cada um deles, não é isso? E que, nesse sentido, não existe bala mágica na saúde para explicar o estado de saúde das populações e a distribuição desse estado de saúde. bala mágica em que sentido? De que apenas um conjunto mais compacto de fatores responde pela existência de um dado estado de saúde e a sua distribuição. Então, não existe bala mágica. E a posição socioeconômica, isso está relacionado amplamente com esses principais fatores, com os principais fatores de risco em termos de exposição, de susceptibilidade e desenvolvimento das doenças. E, quando não estava no passado, passou a estar, por motivos que a gente vai tentar referir, não é isso? Por quê? Porque as vantagens socioeconômicas, não é isso? Elas são flexíveis, são transponíveis e aplicáveis a diferentes circunstâncias, porque a própria saúde é uma coisa dinâmica, não é isso? Mudam as doenças, mudam os fatores protetivos, mudam os fatores de risco, não é isso? E as vantagens socioeconômicas, elas são aplicáveis a essas novas circunstâncias alteradas. Então, esse elo se preserva porque elas são transponíveis para as novas circunstâncias e não se prendem apenas a algumas circunstâncias e a alguns elos, algumas trajetórias causais. Nesse sentido, alguns sociólogos mesmo colocam que a posição socioeconômica representa uma espécie de metamecanismo através do qual diferentes mecanismos, não é isso? e uma variedade de fatores que podem se modificar, não é isso? Eles trabalham majoritariamente na mesma direção, que mantém justamente o elo entre posição socioeconômica e o estado de saúde, não é isso? Então, o metamecanismo significa que ele não depende só de certos processos, na verdade, é um conjunto de coisas ao qual ele está ligado que no agregado vai no mesmo sentido de reprodução desse elo. E que o que parece contraditório, mas não é contraditório dentro dessa lógica explicativa, que os fatores socioeconômicos inclusive agem e eventualmente podem agir com mais força na medida em que o homem expande a sua capacidade de controle social das doenças, em que doenças que antes eram a loteria passam a se transformar em doenças crônicas, não é isso? Em que o homem aumenta a sua capacidade de se tornar a doença uma coisa controlável. Então, quando isso se dá, isso depende da estruturação da sociedade. E a maneira como a sociedade está estruturada passa a agir quando antes eventualmente não agia, antes de se ter tanto controle, essa capacidade de prevenção, de descobrir elos protetivos ou mesmo tratamentos para as doenças. E há um último componente também importante de ser considerado, não é isso? Que é que a relação entre a circunstância socioeconômica e o estado de saúde e a sua distribuição, ela não é uma relação linear. Essa relação é mais forte na base da estrutura social e mesmo que existe um certo gradiente social na distribuição da saúde, como diz o pessoal da epidemiologia, que ela está em toda a estrutura social, esse elo é mais fraco ao nível superior no seguinte sentido, porque as pessoas que têm vantagens socioeconômicas, elas já estão lá no limite do que podem ter de vida saudável e longa, não é isso? E perdas socioeconômicas ali não rebaixam essa vantagem de saúde, não é isso? E, ao contrário, o que se faz na base, pequenas mudanças socioeconômicas têm um impacto maior em termos de alteração do estado de saúde. Então, esse seria o terceiro elemento importante sobre o elo, sobre a explicação do elo, pelo menos como algumas teorias sociológicas se tentam dar, não é isso? E mesmo sobre a natureza do nexo entre essas duas coisas, como que uma coisa se liga à outra, se liga dessa forma não linear, não é isso? Bem, e entra aí a questão se, vamos dizer, a tarefa principal que nós temos hoje, não é tanto demonstrar esse elo, não é isso? Porque isso está demonstrado, não é isso? É explicar esse elo, não é isso? Aí entra a questão de como que nós pensamos e como que nós medimos a circunstância socioeconômica das pessoas, não é isso? eu acredito que o conceito e a forma de mensuração de classe social em relação às formas mais tradicionais ou mais descritivas de representar as circunstâncias socioeconômicas das pessoas, que é a escolaridade e que é a renda, na verdade, você tem mais de 30 indicadores socioeconômicos que a literatura foi desenvolvida, mas esses são os dois principais, não é isso? Eles nos oferecem algumas vantagens, porque capta coisas que esses indicadores convencionais captam, tem esse elemento de convergência, mas capta coisas adicionais e capta coisas mais amplas, não é isso? Até no sentido de nos, vamos dizer, articular a nossa reflexão mesmo com fatores macro-sociais, com o tipo de sociedade dentro do qual nós vivemos. Bem, eu vou dar um exemplo, até falando também como pesquisador e para estudantes e para pesquisadores, não é isso? Vamos pegar o seguinte, olhar para o emprego das pessoas, não é isso? Como uma expressão da posição de classes na medida que isso se reflete na estrutura de emprego das sociedades. bem, o emprego das pessoas, vários deles estão ligados à educação quando a educação é um critério de ingresso naquele emprego, não é isso? Várias dessas categorias, algumas dessas categorias, pode-se notar que tem a ver com o elemento credencial, educacional, como uma forma de entrar, de ocupar naqueles empregos, não é isso? E do ponto de vista também da renda, os empregos estão ligados à renda, não é isso? Porque a renda é gerada pelo emprego. Então, um emprego é, vamos dizer assim, uma decorrência da renda, não é isso? Então, nesse sentido, ao focalizar a classe, mesmo nesse sentido específico, aplicável ao levantamento de dados, que é o emprego das pessoas, não é isso? Você tem isso e, mesmo sem colocar no seu conceito esses critérios, você tem isso associado tanto à educação como à renda das pessoas, então, você está captando aspectos, não é isso, que são captados por esses indicadores convencionais, mas você está captando outras coisas, não é isso? Porque o emprego das pessoas mostra o que eles controlam, o que se controla ali, que é decisivo, assim como o emprego das pessoas nos mostra qual é a natureza da atividade que se desenvolve ali e isso fica mais claro em termos de estabelecer conexões com o porquê que aquela pessoa eventualmente tem uma vantagem ou desvantagem em termos de saúde, ok? Ao lado disso, é interessante também enfatizar que a noção de classe ela nos dá coisas adicionais que não são captadas tanto pela educação quanto pela renda das pessoas e eu vou exemplificar isso com pesquisas concretas, não é isso? Que eu realizei usando essas categorias. Por exemplo, se a gente confrontar, eu fiz isso num estudo que usa a PNAD de 2008, a renda de capitalistas e pequenos empregadores, ou se a gente confrontar a renda de capitalistas e trabalhadores típicos, a gente vê que ao fazer isso e introduzindo controle ou de educação ou de renda, muita coisa ainda fica por explicar. Na verdade, isso só reduz menos da metade da vantagem de ser um empregador maior em comparação a ser um pequeno empregador. Então, significa que você está captando coisas que esses dois indicadores não captam. Então, seria algo a mais que não se resume apenas a ter educação, até porque nem todos os empregos isso não é importante, ter escolaridade, e também que não se resume ao efeito de ter aqueles bons empregos ou não bons empregos, que é a renda das pessoas. Além disso, o conceito de classe social, como está expresso aqui, ele oferece para nós um delineamento mais real, mais socialmente identificável e mais abrangente em termos dos processos que estão envolvidos naquela circunstância que nós estamos observando. por exemplo, em que medida você olhar para o último decil de renda, os 10% mais ricos, é mais informativo do que você olhar para uma categoria de gerentes. É muito mais informativo a categoria de gerentes, não é isso? Porque, primeiro, que nos 10% mais ricos você tem vários grupos ali, não é isso? Inclusive os gerentes, mas não apenas, e nem principalmente os gerentes, porque os especialistas têm um peso muito maior, como a gente pode ver aqui, do que os gerentes, não é isso? A categoria também de gerente, você sabe de onde que vem a vantagem, o que alimenta isso, que é o exercício da autoridade. você, ao mesmo tempo, também tem informações sobre qual é a posição desse ator dentro de uma organização, não é isso? Tanto no sentido de coisas básicas, das suas circunstâncias de trabalho, informações que você não tem a olhar para a escolaridade ou para a renda das pessoas, não é isso? Ao mesmo tempo, também, a noção de classe social, não é isso? ela especifica melhor e contextualiza melhor esses recursos valiosos, flexíveis e que tem e se aplicam a múltiplos fins que dão justamente as vantagens materiais e de saúde das pessoas, não é isso? Os indicadores convencionais, não é isso? Eles não têm uma base teórica clara, não é isso? Eles, vamos dizer assim, geram ambiguidades em termos de interpretação, não é isso? E, eventualmente, você vê diferentes pesquisas, não é isso? Justificando aquele elo de várias maneiras e o elo estabelecido com o mesmo indicador, como a escolaridade. Os indicadores também convencionais, não é isso? Eles não estão claramente associados às características marcantes do sistema econômico, não é isso? E, por isso, eles não refletem bem os processos sistêmicos, institucionais, organizacionais e mesmo microssociais que estabelecem e reproduzem as desigualdades, tanto materiais como as desigualdades de saúde. Por exemplo, quando a gente pega uma categoria como gerente ou uma categoria como supervisor, isso daí é, vamos dizer assim, traduz algo do tipo de capitalismo que você tem em um determinado país. Só para citar um exemplo comparativo, no Brasil, supervisores é uma pequena categoria, nos Estados Unidos é uma grande categoria, isso enorme, porque tem a ver com a modalidade de funcionamento do sistema de trabalho nas corporações americanas. Então, você vê que isso daí já nos mostra que é um país diferente. Então, você já tem um elemento sistêmico que pensa, vamos dizer assim, não só o imediato, como também as características daquele tipo de sociedade. Mesmo passando ao nível micro, os conceitos de classe, eles têm, vamos dizer assim, uma lógica explicativa da própria ação das pessoas, não é isso? Enquanto esses elementos, como a escolaridade, não nos dão uma lógica explicativa da ação das pessoas, como é que elas usam, quais são os dilemas que elas enfrentam e como elas respondem a esses dilemas, não é isso? Você pode, perfeitamente, pegar um conceito e ver como aquele ator, não é isso? Por exemplo, mesmo o gerente, não é isso? qual que é a posição dele? A posição dele, por exemplo, decorre do fato de que ele não faz, ele manda as pessoas fazerem, não é isso? E, nesse sentido, ele se expõe menos a riscos ambientais, não é isso? Porque ele não, vamos dizer assim, não, ele se protege de uma série de problemas que poderiam afetar a sua saúde. bem, e, por último, eu gostaria de destacar, não é isso? Que, dentro dessa noção de classe, seria interessante a gente considerar duas opções. Primeiro, medir classe em termos do emprego das pessoas, ok? Primeiro, porque, em todos os países, os empregos estão associados e fortemente associados a diferentes resultados sociais, saúde, mas não apenas saúde, e porque, também, ao olhar para a classe em termos da estrutura do emprego, a gente tem uma forma mais estável de representação da posição de classe dos países. Mais estável em que sentido, não é isso? Porque os empregos estão mudando e mudaram não é isso? Mas a posição relativa dos empregos, um em comparação ao outro, no geral, não muda tanto. Não é isso? Então, mesmo que os empregos estejam nesse borburinho por causa de processos globais ou nacionais, não é isso? Mas, no geral, se preserva a posição. Então, você tem como, por exemplo, estudar hoje olhando para uma comparação de dez anos atrás. Não é isso? Você tem como ver como essa coisa evolui, como as desigualdades associadas aos fatores econômicos, porque você tem uma forma estável. Você está vendo para coisas que são comparáveis. Não é isso? E, eventualmente, outras soluções não lhe dão esse tipo de ganho. E um último ponto é que é interessante, ao olhar para os empregos, a gente trabalhar um conceito, vamos, de classe ligado ao controle de recursos valiosos, por vários motivos. Primeiro, porque isso lhe dá um princípio explicativo, não é isso? Porque existem teorias que mostram como o controle dos recursos lhe dá vantagens, qual que é o mecanismo que forma essas vantagens, não é isso? Ao mesmo tempo, também, você trabalha isso associado, vamos dizer assim, à aplicação de um princípio único, explicativo, sem misturar princípios explicativos, como, por exemplo, aplicar indicadores compostos, não é isso? Então, você tem mais claro o que está em ação, dando a vantagem e a desvantagem dessas categorias, não é isso? E, ao mesmo tempo, também, você é capaz de, com base em uma ideia única, unificada, estabelecer e refletir toda uma diversidade de circunstâncias como de países feitos nossos, o Brasil, que é um pouco o que eu procurei fazer aqui. Você vê que todas essas categorias, não é isso? Estão construídas a partir do mesmo princípio, que é o controle de recursos valiosos, não é isso? O que lhe permite pensar tanto as vantagens de certos grupos como os processos de exclusão vividos por outros grupos. Não é isso? Bem, e isso também lhe dá um ganho muito interessante em termos de validade e de consistência. Validade em que sentido? Porque você consegue manter mais ajustado a ideia com a forma de mensurar essa ideia ao focalizar o controle de recursos valiosos, não é isso? E, ao mesmo tempo, também, você tem, vamos dizer assim, ganhos em termos de consistência no sentido de que você diminui o risco de, ao aplicar aquilo em diferentes dados, não é isso? Produzir resultados que não são exatamente semelhantes. é só para ilustrar esse ponto, eu mesmo trabalhando com essas séries históricas da PNAD, eu posso, com esse esquema de classe, ver uma evolução temporal mais ampla, mesmo que a PNAD tenha mudado significativamente no ano de 2002, não é isso? inclusive usando categorias ocupacionais em um outro sistema de classificação, porque isso me dá uma certa consistência, ou seja, aquela medida com o questionário anterior reflete, em alguma medida, essa medida feita hoje com o novo questionário. Então, isso também é um ponto interessante. Então, esses são os principais aspectos que, em certa medida, justificam esse tipo de abordagem, não é isso? Aqui é apenas um retrato descritivo dessa associação, não é isso? E que são uma associação real, não é isso? Porque, mesmo quando você controla de outros fatores, ela se mantém forte, tanto no sentido de captar coisas que esses outros indicadores já capitam, como também no sentido de revelar coisas que, só mesmo olhando para os empregos, você vê qual é a fonte de vantagens, tanto materiais quanto de saúde. Ok? Obrigado.